Quer aprender a programar? Com o curso Full Stack Masters da Dunk Code você vai conseguir. Você vai aprender a desenvolver sites e aplicações para celular e PC com as principais tecnologias no mercado, como JavaScript, PHP, Python, entre outros. Você também vai aprender banco de dados com MySQL e inglês para programadores. Programação tem um mercado de trabalho imenso e com o curso de inglês você vai poder almejar vagas de emprego tanto no Brasil quanto no mundo. Não perca tempo e clique no link no primeiro comentário fixado e comece a programar hoje mesmo. E se você não gostar do curso nos primeiros 30 dias é só pedir o dinheiro de volta. Então vamos para o vídeo. Fala galera, eu sou de Livinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summer of War Chronicles aqui no canal. Mano, muito conteúdo aqui para esse jogo, está saindo bastante coisa e vou falar com vocês sobre o seguinte hoje. Todo mundo sabe que para upar os personagens a gente precisa de ter Ribomon, Devilmon ou talvez outras cópias para você upar a skill. E o jogo ele te dá, mas ele te dá de uma forma limitada, certo? Mas eu vou te mostrar que ele te dá isso aqui 3 vezes durante o jogo. Bom, então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês tudo. E antes de tudo, mano, se inscreve aí no canal, é importante a sua inscrição para eu poder saber que vocês estão gostando também. Vou até um tentando chegar até os 3K até o meio do ano, então me ajuda aí por favor nessa jornada para chegar até os 3K lá. Então se inscreve aqui no canal, beleza? E também, cara, deixa o like, que importante o like de vocês para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E também para o YouTube ver que vocês estão engajando e que estão gostando do vídeo. E aí ele manda para mais pessoas também esses vídeos, beleza? Então deixa o like e se inscreve aí, muito obrigado de coração. E vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Vamos lá. Onde você vai conseguir pegar vários recursos no jogo? Esse aqui que eu vou te mostrar é apenas uma vez, tá? Você vem aqui no livrinho, ele é compartilhado com toda conta. Então você vem aqui, olha, tem vários capítulos, tá? Conforme você vai completando essas quests, você vai ganhando itens. Aqui por exemplo, no capítulo 11, você ganha aqui MS, ganha entrada para dungeon, tá? Aqui no capítulo 12, você também vai ganhar outras coisas, vai ganhar o reset de personagem, vai ganhar aqui essa estrelinha que é um título, pelo que eu entendi. E aqui também, no capítulo 14, você vai ganhar mais coisas e no último você ganha também... Não, não é esse aqui não é o último não, esse aqui é o último. Você ganha um Legendary Scroll e mais outras coisas, tá bom? Isso aqui você vai ganhando também, você vai completando essas quests, vai ganhando aqui que você ganha Devilmon também. Então, mano, aqui é importante você fazer, mas ao decorrer do tempo você vai fazendo, tá? Conforme você vai jogando o jogo, realmente, ele vai fazendo automaticamente. Mas também é um guia para você, tá? Esse aqui também é um guia. Se você, por exemplo, aqui, olha. Ah, eu nem sabia que existia profissão de cooking, né? Nem sabia que existia essa profissão. Então, você vai ver que, olha, tem. Ele vai em Go, que ele vai te levar lá para onde você precisa ir. Certo? Então, aqui voltemos. Para cá. Tem a área Dungeon, que é onde você completa, você vai jogando a sua história. E aí, durante a história, você vai abrindo algumas Dungeons, certo? Onde você tem que fazer no manual. Então, nessas Dungeons aqui, conforme você vai completando as Dungeons no modo História, ele vai abrindo aqui para você. E aqui você faz no alto, tá? Então, aqui tem desde lá o primeiro mapa, onde você pode fazer. E ele te dá muitos itens, tá? Ele te dá, por exemplo, aqui você consegue fazer vários Night Fives, só indo nessas Dungeons aqui. Por quê? No Easy, ele te dá aí vários Rainbow Moons 3 estrelas. E também te dá Cristal e também te dá XP. No nível Hard, ele te dá vários Rainbow Moons 4 estrelas. E também te dá Cristal. E dentro da Dungeon, te dá também XP, te dá Cristal, Cristal não. Te dá XP e te dá Runas, tá? Também te dá Runas lá dentro. No Very Hard, ele vai te dar o Rainbow Moon 5 estrelas. O que vai te ajudar a usar nos seus Night Fives, tá bem? E também te dá aí esses Cristalzinhos aí, que também ajudam bastante. Eu já fiz basicamente todos. Só falta esses três últimos aqui, que eu deixei realmente para o final para vocês darem uma olhada. E, obviamente, conforme você vai avançando, ele vai ficando mais difícil, tá? Então, tem que ter um poder legal e tudo mais. Mas no início, você já vai fazendo, tá? Ah, deu uma travada aqui, ou então não estou muito afim de fazer essa Dungeon agora. Você vem aqui, deixa no alto, ele vai fazer para você. Você volta, vai no Hard, deixa no alto, que ele vai fazer para você também. Beleza? É bem tranquilo, bem de boa. E temos aqui o Monstro Story. O que ele faz? Essa história aqui de monstro, você vai simplesmente entrar aqui, ele também faz no alto. Tem umas Dungeonzinhas um pouco mais, são bem mais fáceis no caso. E você tem que bater nesse monstro, ou em algum outro monstro. Mas é bem de boa, bem tranquilo. Não tem dificuldade alguma, basicamente. Só tem um monstro que tem uma boa dificuldade. Eu vou... Ele ainda vai vir aqui para esse livro, tá? Ainda vai vir ainda para cá. Bom, e aqui você pega... Você vai pegando todos eles, tá? Aqui tem vários mobs, três estrelas, no início. Depois tem mobs, quatro estrelas. Depois tem um mob aqui, uma estrela. Que deve ser especial, não sei. Porque ele... A quest dele é bem chata. É bem demorada, bem mais demorada do que os outros. Temos aqui até um LD, que é a Amazon. Apesar de você conseguir pegá-la no... No... Como é que é? No Secret Dungeon. Você consegue pegar ela aqui também, sem ser Secret Dungeon. Porque a SD, a Secret Dungeon, né? Ela é aleatória. Então... Eu não sei porque eles fazem aleatório, mas... Eu sei, mas não concordo, entendeu? Porque... Senão você não ia pegar os outros mobs ali. Você sempre ia pegar o que você quer. E depois você ia deixar de lado. É por isso que eles fazem isso. Aqui... Também tem Nat5. São dois Nat5s por enquanto. Eu só fiz o Raven por enquanto. Tenho que fazer o Besourão. O Besourão eu gosto dele bastante. Eles são Nat5s muito bons, tá? Só pra falar pra vocês. Então façam essas quests. Que eles te dão várias coisas também. Eles te dão... Ah, aqui não dá pra ver direito. Deixa eu ir lá no Besourão. Ó, ele te dá XP. Te dá... Mana não. Te dá Gold. Te dá Fragmento. Te dá Runa. Te dá Essência. Breath of Life. É... Mais Essência. E ele lá no final. E também te dá MS. Tá? Então... É bem completinho. Faz. Que é fácil. Tá? Obviamente... É... Você vai ter que ir abrindo, né? Esse livro. Você vai ter que ir jogando o jogo. E lá depois ele vai abrir pra você esses mobs aqui. Tá bom? Então esse daqui é o que você vai fazer uma vez só na sua conta. E agora entra o pulo do gato. Que é o já fazendo... É... Você pode fazer três vidros, tá? Eu já volto que eu vou pra minha conta no NA. Caraca, mano. Na moral. Na moralzinha. Na moralzinha mesmo. Eu vim pro servidor NA. Tá? Servidor NA. Onde eu parei de jogar. Ganhei um MS. Né? O Mystic Scroll. Sumonei. Na verdade eu sumonei o Free. Né? Sumonei o Free. E olha o que que me vem. Olha o que que me vem. Sério. Eu não sei. Agora o que que eu faço? Não sei. Não sei. Não sei. Porque eu não posso vender essa conta. Porque é a minha conta principal. Tá no meu... No meu Google, né? Tá na minha... Minha conta principal aqui. E... Eu não quero mais jogar no NA, mano. E ali me vem um Notify LD. Notify LD, véi. Olha isso, mano. Caralho, cara. Eu nem sei se ele é boa, na verdade. Nem sei. Não sei, cara. Eu não sei o que que eu faço. Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Caraca, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei. Vamos voltar. Vou voltar pras dicas aqui. Depois eu vejo, cara, o que que eu faço. Caralho, mano. Na moral. Sério. Eu não sei o que que eu faço aqui. Não sei. Bom. Bom, vamos lá. O servidor NA, ele tá mais adiantado, né? Eu tô, mas... Eu peio algumas outras coisas lá também. Bom, vamos lá. Agora, vamos voltar aqui pro vídeo. Devagar. Devagar. Ok. Respira. E vamos. O que eu tava falando? Eu até me perdi aqui no fim da meada. Ok. Lembrei. Vamos lá. Aqui, vou mostrar pra vocês o que que vocês vão pegar, né? Que vocês podem pegar aqui do seu servidor com seus três personagens, tá? Vamos lá. Aqui você vai vir em quests e você vai ver que, olha, nessas quests aqui, você consegue fazer todas elas, tá? De novo. Eu já fiz aqui todas as minhas quests com a minha principal e depois eu vou mostrar pra vocês que no secundário você pode fazer novamente. Tem a área também, a de exploração. Você também consegue fazer as quests secundárias no seu personagem secundário também, tá? Eu digo personagem secundário, mas você pode muito bem fazer dele o seu personagem principal, tá? Então aqui, temos a... Vou agora pro meu personagem secundário, digamos assim, que é o que eu comecei a upar. E vocês vão verificar lá, vocês vão conseguir fazer novamente a extensão. Então, ir lá e te dá um transcendente, tá? Scroll. Você consegue pegar lá no finalzinho já, no quinto ato, lá no, acho que no 45, se não me engano, você consegue pegar um transcendente. Então você ganha três transcendentes, três aqui, ó. Você ganha três transcendentes na mesma conta, o que é super legal. É muito bom. Tá? Cadê? Vamos aqui. Quest. Temos aqui a exploração. Eu ainda não fiz, vocês podem ver, olha. Tá aberto pra mim, né, todos eles. Não, desculpa, só... Todos os atos não, desculpa. Tá aberto não. Mas, eu posso dar uma olhada lá, por enquanto. Aqui vocês podem ver que os atos não estão. Aqui também não foi feito. Tá vendo? Então eu posso pegar tudo de novo. O que é ótimo, mano. É ótimo, ótimo, ótimo. Então você consegue pegar vários itens aqui de novo, tá? A única coisa que você não consegue fazer é, sei lá, ir no Cairo de novo, é ir na... Fazer mais Secret Dungeon, no Path of Growth, tudo o que você não consegue fazer duas vezes na conta, tá? Mas, as quests principais e secundárias você consegue fazer. O que é muito bom pra você conseguir angariar recursos, tá? Eu também vou dizer pra vocês aí, mais uma dica. Que essa dica, eu só fui ver ela agora, na minha conta da Europa, tá? Qual que é a dica? Se você vier na cidade, tá? Deixa eu ir pra algum outro lugar. Não, se você vier aqui na cidade, se você só clicar no mapa, quando você estiver no mapa, qualquer lugar, você vai ter aqui uma casinha aqui. Você clica nela que você vai pra cidade. Na cidade, você vai ver aqui, ó. Exploration Captain. É o capitão da exploração. Você vai clicar nele, você vai até ele e você vai vir aqui em Explore. É, vai em Explorar. O que é que ele faz? O que é que esse cara faz? Você tem três squads, sendo que o terceiro squad, você tem que gastar seus cristais. São três mil cristais pra abrir o terceiro squad. Eu não sei se abre o quarto, quinto, sexto, não sei realmente, porque eu não gastei os três mil cristais, tá? Então, se você gastou os três mil cristais aqui, bota nos comentários aí que eu quero saber se você realmente, se é só o último ou se tem mais pra você abrir e ir abrindo a de infinitos, tá? Eu não sei. Mas, vamos lá. O que é que ele faz aqui? É, você pode escolher qualquer uma das áreas, tá? Que você já tenha aberto. E você pode ir, é, mandar os seus personagens irem buscar esses itens. Aqui, por exemplo, eu já fui nessa exploração, né? Fui pegar esse item aqui, que é pra minerar, você vai completar e você vai ganhar esse item e outros itens também. Por exemplo, olha, eu posso reenviá-los, né? Então, aqui, deixa eu, ao invés de reenviar eles, vamos aqui no Explore. Explore. É, vou mandar eles aqui nesse de vento, tá? Você pode ver que é vento. E aí, eu vou pegar esse item aqui, Aquamarina, tá? Ele vai minerar aqueles Aquaramarinas pra você. Então, olha, no Exploration Item, item no caso, você vai ganhar esses itens aqui, tá vendo? E aí, você também pode ganhar esses aqui de bônus, tá? Você vai colocar, eu tenho várias dificuldades, são três dificuldades. Tem a 1, a 2 e a 3. Se você vier aqui embaixo, olha, na 1, é bem tranquilo, você só precisa de 20k de poder. Na 2, são 150k, na 3, 240k. Você manda até seis personagens, tá? E você também explode o número de horas, que você quer deixar eles lá. Então, quanto mais número de horas, mais item você pega. E também, mais, você vai gastar aqui de picaretinha, tá bom? Então, eu vou botar na dificuldade 1. E vou enviar aqui alguns personagens que não estão upados. 2, 3, 4, 5, 6. Chegou ali aos 22k. Por que que eu não vou colocar aí mobs que não estão upados? Vou mandar... Você vai precisar de três picaretas. Start. Start. E aí, o bichinho, ele vai... Explorar pra você, tá bom? Então, beleza. E aqui eu posso botar mais um, né? Posso enviar mais um squad pra algum outro que eu queira. Não consigo mandar pra ele novamente. Tem outros itens pra você pegar também. Por exemplo, ervas. Tá? Você também pega ervas. Se bem que no final ali é só basicamente... Ah, você pode pegar esse kaiori também. E aí você gasta isso daqui, que eu não sei o que que é. Não sei onde pega também. Pra você saber. Você pega... Na village. Ou aqui na profissão. Craftando. É... Então é isso. Bom. Por que que você vai enviar só mobs menores ali, pelo menos no primeiro nível, né? Depois você vai ter que upar outros personagens e mandar pro nível 3 ali, ou nível 2 ou 3. Por que que no início ali, eu mando personagens sem upar? Porque se você vier aqui na guild, você tem também, no Request Office, você tem o Dispressed Monsters. E aí você vai usar os seus monstros aqui também, pra chegar nesse limite. Aqui, por exemplo, eu posso usar 3 monstros pra chegar a 45k. Então se eu usar monstros aqui muito fracos, eu não chego lá. Então eu tenho que usar monstros minimamente fortes, minimamente runados, certo? Então aqui eu mando lá 3 e pronto, despacho eles. Entenderam? E você não pode utilizar os monstros que você tá mandando lá na exploração. E nem monstros que você... Você também não pode mandar monstros para a exploração que você já mandou aqui. Entenderam? Então é por isso que existe aquilo lá. Então, essas são as dicas. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer com a minha conta. Se eu devo vendê-la mesmo assim. Não sei se a Campo de Waze vai deixar trocar o e-mail. Mas no Sumano's War, Sky Arena eles deixam. Se eu devo vir para o NA. Ou se dane-se, deixa ela aí mesmo e continua no euro. Vai ser difícil, viu? Bom, eu vou ficar sempre pensando nela, cara. Magic Night Dark. Magic Night Dark. Bom, deixem nos comentários aí também que vocês acharam do vídeo. E das dicas aí. E que dicas vocês querem que eu traga mais aqui para o canal. Tá bom? Então é isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ver os links também na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado. Beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima. Tchau.